O jeito que a senhora Maria tá... Tá uma bolinha. E a Nami tá ali olhando o Renan pela porta. Né? E é tentando com o Miao, né? O Renan tá indo de moto. Ele tá ali tirando a capa da moto dele. Vai trabalhar. Vou escolher o Mezamashi Terebi. Colocar tesoura. Ah, empatou. Essa hora continua ali do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu vou sentar ali com ela. Agora são 7h41. Eu vou preparar meu café da manhã. E eu tô pensando aqui o que eu vou comer. A gente vai comer uma frutinha e tomar uma sopinha. Eu já te mostro. Bom, eu ainda tô do jeito que eu acordei. Então, por favor, não repara minha roupa, meu cabelo, nada. Eu vou te mostrar o que foi que eu preparei pro café da manhã, tá? Olha, são 7h58. Eu tomo meu café agora entre as 8h e as 8h30 da manhã. Eu tenho sopa de miso, ovo mexido com o Max Carponitizo, duas fatias de presunto. E aqui eu tenho uma banana, cinco morangos, um pouco de iogurte natural e leite de soja. Eu adoro misturar iogurte natural com leite de soja. E esse aqui é o meu carboidrato. Eu não tô comendo carboidrato simples pela manhã porque não tá me fazendo muito bem. Tipo assim, eu não tô comendo pão, biscoito, bolo, bolacha, qualquer coisa feita com farinha. Eu estou comendo fruta no lugar disso. Sabe que carboidrato complexo. Então, assim, eu como uma banana que tem bastante carboidrato. Isso daí substitui o meu pão. E faz com que a minha glicemia se eleve de uma maneira diferente e eu fique bem melhor. Então, foi assim que eu conversei com o meu médico e eu falei pra ele que eu achava melhor dessa forma. O que ele achava? Ele falou que tudo bem. E no dia 11 eu tenho uma nova consulta com a nutricionista. A gente vai fazer tipo um mini curso sobre carboidratos e tudo mais. Então, eu tô bem animada. Então, eu vou tomar meu café agora e aí a gente vai conversando. Eu vou te mostrando como que vai ser meu dia. E depois eu te mostro minha barriga também que tá enorme, imensa. E eu estou muito feliz por isso. Então, tá. Vou comer antes que esfria. Agora são 8h51min. Eu saí de casa agora. Tô bem aqui embora de casa ainda. E hoje é o terceiro dia que eu tô caminhando. Eu tô me sentindo bem melhor, bem mais disposta. Faz uma semana, eu acho. Então, eu tô animada. Eu tô aproveitando pra poder caminhar, fazer todas as coisas que eu tenho vontade. E muitas pessoas me perguntaram. Pra você que é mais antigo no meu canal, já sabe o motivo. E você que mora aqui no Japão também já sabe o motivo. Que no verão, todo mundo usa luva. E logo quando eu cheguei aqui no primeiro ano, eu tive um problema de pele. Fiz tratamento com a dermatologista. E desde então, todo verão, eu me protejo. Uso esse tipo de luva e outros tipos também. Eu tenho várias. E é por isso que eu uso luvas. É, se vocês quiserem dar uma olhada nos outros vídeos do verão, você vai ver que todo verão eu uso luvas. É um costume aqui no Japão, tá? Então, agora eu vou caminhar. Porque caminhar e falar não dá. Fico totalmente sem ar. E daqui a pouco eu volto. Minha lua. Agora são 9h22min. Eu voltei pra casa. Tomei bastante água. Me hidratei. Tirei a roupa. E agora eu sentei aqui na mesa pra escrever as minhas agendas, escrever as minhas listas. Hoje, eu não te disse como vai ser meu dia hoje, né? Hoje é quarta-feira. E eu vou fazer compra, porque ontem eu não fui. Semana passada eu fui na quinta-feira. Eu ia amanhã fazer compra. Mas eu vou hoje porque no final de semana a gente tá pretendendo passear, assim, pra fora aqui da cidade. Então, eu vou precisar de quinta e sexta pra organizar tudo pra gente ir, caso a gente vá, né? Não é certeza ainda. A gente tá em dúvida se a gente vai acampar ou se a gente vai pra praia. Então, a gente tá meio que na dúvida. Mas eu preciso organizar, assim, as coisas, né? Acho que entre hoje até hoje e amanhã a gente resolve pra onde a gente vai. Então, eu preciso organizar as coisas. Então, amanhã eu preferi ficar em casa, né? Eu decidi ficar em casa amanhã até porque eu tenho que editar alguns vídeos, tudo mais. Eu tenho um vídeo pra liberar na quarta-feira e depois disso eu não tenho mais vídeos editados. Então, eu tenho que fazer isso amanhã. Então, eu decidi sair hoje pra fazer as comprinhas, pra fazer tudo que eu tenho que fazer fora de casa. E amanhã eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer aqui em casa. Bom, eu cheguei a abrir toda a casa porque, nossa, tá muito calor, muito quente. Mas é muito gostoso, né? Essa sensação é ótima. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho é porque eu tô fervendo água. É a minha chaleira. E então, agora eu vou terminar de fazer a lista de compra. Eu sempre deixo uma notinha ali pendurada na geladeira. E eu vou anotando, assim, quando vai acabando alguma coisa. E agora eu vou ver se eu me lembro alguma coisa que eu queira comprar. E vou anotar tudo que eu tenho que fazer na rua pra eu não esquecer. Ah! E é isso! Então, vai ser basicamente esse nosso dia. Depois que eu terminar de fazer tudo isso aqui, anotar essas coisinhas, eu vou passar um aspirador na casa. Deixar a casa mais ou menos arrumadinha. Hoje eu só vou dar uma, sabe? Só uma arrumadinha, assim. Passar um aspirador aqui embaixo e tal. Aí depois, eu não sei se eu vou antes do almoço ou se eu vou depois do almoço. Ou se eu vou na hora do almoço, assim. Vai depender basicamente da minha fome, da minha vontade de comer, o que eu tiver com vontade de comer. Mas eu tô conseguindo me alimentar super bem e eu tô muito feliz por isso. Então, eu ainda vou decidir, mas eu te conto. Você vai comigo, a gente vai conversando. Você vai ficar por dentro de tudo que for acontecendo, tá? Olá! São 11 horas e 9 minutos. E eu tô saindo de casa agora. Nossa, tá muito quente. Gente, deve estar uns 40 graus. Tô brincando. Mas eu tô sentindo muito calor. Então, eu fiquei lá em casa enrolando até agora. Tipo, sentada lá, sabe? Eu aspirei. Arrumei tudo que eu tinha pra arrumar. Desculpa se o meu lixo fizer barulho. É o meu lixo reciclável ficar lixo. Agora eu tô chegando aqui no posto de gasolina. Porque o meu carro tá só com um quarto de gasolina. E eu não gosto de andar com pouca gasolina. Então, eu vou abastecer antes, né? Que é sempre aquele posto. O mesmo posto que eu sempre abasteço. Tem em vários vídeos. Mas é com esse daqui que eu abasteço o meu carro. Isso daqui que paga a minha gasolina. Não isso daqui, né? Mas isso daqui que é o... Tipo, em vez de ser dinheiro, cartão de crédito, é isso daqui. Tá? Vou lá te mostrar. Esse padrãozinho aqui, que é um desconto de 5%. Aí, ó. Deu 5% de desconto. Aí, ele pediu pra eu passar, né? O negócio que eu vou pagar. Eu vou escolher a regular. Eu vou escolher 3 mil ienes. E aí, eu vou pegar a regular, que foi que eu escolhi. E aí, eu vou pegar o meu carro. E aí, eu vou pegar o meu carro. E aí, eu tenho medo de derrubar gasolina no meu carro. Eu tenho o maior cuidado. Tipo assim, sabe? Muito medo. Aí, ela falou pra eu não esquecer de fechar o tanque. E agora, ela falou pra eu pegar o meu recibo. Só que tinha outro recibo aqui, né? O meu é o próximo. O meu é esse aqui. É basicamente isso. Então, o meu carro, ele é super econômico. Ele faz 17.1 km por litro. Então, com um tanque de gasolina, eu faço quase uns 400 km. Não sei se você tá percebendo que o carro tá desligado, porque eu tô parada no sinal. Ele tem um sistema que, em japonês, né? Que é do inglês, mas em japonês se fala Aydurungus Topo. Que quando eu paro, piso no freio, o carro desliga. Esse é o sistema pra economizar gasolina. E, normalmente, os carros novos, assim, né? Faz o quê? Meu carro tem um ano e pouco. Não tem dois anos ainda que eu comprei esse carro. Então, os carros mais novos têm essa tecnologia do Aydurungus Topo. E aí, você vai perceber que quando o sinal abrir, eu tirar o pé do freio, ele vai ligar. Né? Então, assim, olha. Agora, eu vou soltar o freio. Ó. Daí, ele liga. Tá vendo? Então, assim, esse sistema, e quando eu desligo o carro, ele me dá o cálculo de quanto foi que economizou usando o sistema do Aydurungus Topo. quantos litros de gasolina eu economizei só nas paradas que eu tive no sinal. É um carro super inteligente e fofinho. E ele me dá pontos, assim, se eu consigo fazer um bom... Se eu consigo ter um bom rendimento, assim, economizar bastante gasolina, ele me dá pontos, assim, né? Igual, eu fiz 97 pontos da minha casa até o posto, que é bastante, sabe? Às vezes, eu consigo fazer 100 pontos. E aqui também tem um negocinho no painel que ele mostra... Quando o sistema de... O eco tá ligado, sabe? Ele... Quando esse eco tá ligado, ele economiza bastante também a gasolina. Que é o sistema, tipo... Que se eu não acelerar muito, se eu não aumentar muito a rotação do motor, ele fica... Esse eco liga e fica ligado. Então, quando ele tá ligado, ele automaticamente economiza mais a gasolina. Então tá, eu volto a falar com você lá do mercado. Parei aqui na DIU. Eu não tô precisando de roupa, de nada, assim, até porque eu comprei bastante roupa no final do mês 3. Mas eu quis dar uma paradinha pra dar uma olhada nas novidades. Porque a mulher vai me entender, não é mesmo? Ai, ai. Então, eu parei aqui só pra dar uma olhadinha. E deixa eu te falar, tá 27 graus, por isso tá esse calor imenso. Eu vou entrar, a lojinha é super pequena, então não dá pra mostrar lá dentro. Tá, inserir? Agora são 11h46. Ai, lá na DIU não tinha nada, assim, que eu gostei, né? Ainda bem, porque é tudo muito pequeno, nada ia me servir, eu estou enorme. Vou descer aqui no mercado agora pra pegar algumas coisinhas. Eu vou em dois mercados, vou no Riaquen Shop, e eu trouxe a minha lista, eu trouxe a minha lista de afazeres, então, tô tranquila. Porque se eu não trouxer a lista, eu não me lembro o que eu ia fazer. Então tá, eu vou lá, e daqui a pouco eu volto pra falar com você. Não sei se dá pra você ver ali, ó. Mas lembra num vlog que eu mostrei, que eu vim aqui no mercado pra pegar não sei o que, e acabei comprando um monte de coisa, e eu mostrei a plantação de arroz, que eles iam plantar? Olha, eles plantaram. São 12 horas e 13 minutos. Eu acabei de sair desse mercado, e agora eu vou passar em outro. Eu cheguei aqui, ó, no Atarrão. Nossa, tá muito quente, o sol tá muito quente. Ai, minha nossa. Mas eu tô tão feliz porque tá quente, porque eu não vou deixar mais aquele frio. Nossa, eu tô muito animada porque tá quente. Eu acho que eu nunca tive tão feliz em toda a minha vida em sentir calor. A mulher parou pra eu passar. Então tá, vou pegar o restinho de coisas, porque aquele mercadinho, ele é pequenininho, ele não tem tudo lá que eu preciso. Mas tem algumas coisas lá que são bem baratas, mais baratas que aqui. Não, vou entrar, vou pegar. Vou pegar as coisas que eu preciso. Agora são as duas da tarde. Você acredita que eu fui em um monte de lugar depois do mercado? Só que aí eu achei que eu ia conseguir fazer tudo rapidinho pra voltar pra casa. E aí eu nem gravei, porque eu descia assim, tipo assim, ia lá fazer coisas e voltava muito por rápido. Mas eu cansei. Agora eu tô perto de casa, e aí eu vou passar aqui no último lugar, que é tudo dentro do mesmo lugar, sabe? Assim, no mercado, farmácia, como sempre. E aí eu vou passar aqui pra pegar uma coisa que eu tenho que pegar. E aí eu vou pra casa. Ai, você não sabe o que eu achei. Estou super feliz, super animada. Valeu a pena. Eu achei milho, milho verde, sabe? Milho, espiga de milho. Aí eu comprei. Nossa, que é tão feliz de chegar lá em casa e cozinhar e comer. Ai, já tô com fome. Mas então é isso. Agora eu vou aqui no home pegar o que eu tenho que pegar e vou pra casa, porque a gente tá cansada. Eu passei no home, né? Que é lá dentro, aqui do lado. É dentro tudo do mesmo lugar. Tipo, tem um home sempre, uma farmácia, uma sorveteria, um quiacuém. É tudo dentro do mesmo mercadinho, assim. É super prático e é super prático e é super parte da minha casa. Esse mercado aqui, que é em frente também ao correio da cidade. Ai, e aí eu precisava comprar terra e adubo pro jardim. Só que é super pesado. Os sacos têm 40 litros, 25 litros. Eu peguei dois de 25 e um de 40. E aí, eu falei assim, eu precisava comprar, né? Mas, só que eu não podia pegar o saco, né? Daí eu cheguei lá e perguntei se eles poderiam pegar pra mim, né? Que eu tava grávida. Ela falou, Nossa, não, a gente pega pra você. É só falar. Quando você quiser comprar qualquer coisa pesada, não é pra você pegar o peso. Só chamar qualquer pessoa, né? Aqui no caixa, que a gente vai te ajudar. Foram super gentis. E aí, pegaram pra mim, colocaram no carrinho e depois colocaram no carro, forraram meu carro, colocaram tudo dentro do carro. Aí, depois, em casa, eu vou deixar dentro do carro e o Renan vai tirar pra mim. Acabei de chegar em casa. E agora, é a hora. É a hora do pega pra capar, sabe? Aquela hora doída, triste, terrível. Aquela que eu não gosto. E eu tenho certeza que você também não gosta. É possível. Se você gosta, me diga que eu vou te trazer pra cá pra fazer pra mim. Olha que bela. Que boa ideia. Que ótimo. Que é a hora de descer as coisas do carro e guardar. Guardar as compras. Então, vou lá. 2h29, tá? E daqui a pouco, eu falo com você. Olha isso. Tudo que eu comprei. As coisas geladas. As coisinhas. Esse aqui eu peguei no Daiso. A Nami tem que cheirar tudo. São vasinhos pra plantar mini girassóis. Ali tem o milho que eu falei pra vocês. Uma mussarela de búfala. Aqui tem as compras. Papel higiênico. O ticho. E ali é a minha bolsa. Uma bolsinha que eu levei. Mas eu vou colocar tudo ali. E vou te mostrar o que eu comprei. Tá bom? Olha aqui. Eu levei elas ali pra fazer xixi já. E elas estão aí com muito calor. Muito calor. Não é mesmo, Bubis? Há muito calor nessa vida. Eu já abri a casa. Ai, já tá tudo aberto. Se bem que eu tinha deixado bastante janelas abertas. E a casa tá super fresquinha. Mas lá fora tá muito quente. Aqui dentro tá super gostoso. Um ventinho. As cortinas estão até balançando. Olha que delícia. Ai, eu vou tirar... Vim tirar essa calça. Eu tô com essa calça aí. Ela é calça de maternidade, ó. Tá vendo? É bem legal, né? Essas calças. E aí eu vim mostrar a minha barriga. Porque depois vocês pedem pra eu mostrar a barriga. Eu vim te mostrar, ó. Essa é a minha barriga. Olha que boluxinha. Boluxinha. Tá uma boluxinha, né? Olha. Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito grande. Eu tô muito grande essa criança. Ai. Então, mostrei. Muita gente perguntou se eu ainda não sei o sexo. Isso é uma outra coisa que vocês perguntam muito. Eu acredito que a maioria das pessoas já saibam, né? Que as que acompanham todos os vídeos já saibam. Que eu disse várias vezes que aqui no Japão eles não têm costume. Eles não gostam muito de falar o sexo sem ter bastante certeza. Então, eles me falaram que vão depois da vigésima semana. Que a minha próxima consulta é com 20 semanas e 2 dias. Aí, eles vão tentar ver, né? Mas o médico me mostrou e eu até postei uma fotinha na fanpage. Ele me mostrou, falou, olha, que tal o sexo do bebê? Mas eu não sei se tem pipiu ou não. Eu não consigo ver se tem ou não tem o pipiu. Então, eu deixei lá pra vocês darem uns palpites, sugestões. O que que vocês dão? Eu disse, nos primeiros diários, assim, eu disse que eu achava que era menino. Não que eu tivesse alguma intuição, nada assim. Que eu só achava que era menino, né? Que era um menininho. E o Renan achava que era menininha. Depois, a primeira vez que eu vi o Baby, eu achei ele tão redondinho. E aquilo me fez achar que era uma menina. Assim, não sei porquê. Depois, eu voltei a achar que era menino. É incrível, né? Sem intuição nenhuma. Você costa de mãe, sem sentido, nada. Depois, o que que ficou acontecendo comigo? Eu só sonho, até hoje, que é menina. Toda vez que alguém vem me falar o sexo do meu Baby, fala assim, olha, é uma menina. E aí, ou então, olha aqui seu bebê. E eu vou lá pra olhar o sexo e é uma menina. Eu tenho apenas esses sonhos que é menina. Eu já fiz vários daqueles testes, sabe? Aqueles testes, assim, tipo, pura suspensão, tabela chinesa, tanto, isso e aquilo. E cada um dá um resultado. Não tem, tipo, nenhuma lógica, nada que deu algum resultado constante, assim. Então, eu realmente não sei. Mas depois que o médico mostrou, né? Essa última vez que ele mostrou o sexo e, assim, eu fui, como se diz? Comparar com ultras, assim, de outras mamães, de outros bebês. E realmente parecia uma menina, né? Mas eu não sei. Não sei. Porque ele também não mostrou tão bem, assim. Então, vamos saber, né? Que este Baby nos revelará. Se ele vai nos revelar daqui a algumas consultas. Daqui a algumas semanas. Um mês, mais ou menos. Eu não sei exatamente quando. Se na próxima consulta ele vai estar de perninha aberta. Ele sempre esteve até agora. Mas, né? Vai saber o que que acontece. Vai saber se nessa ele não quer mostrar e tal. E se o médico vai querer falar ou não. Já dá pra ver? Dá pra ver. Mas o médico não gosta. Tipo, assim. Aqui no Japão é assim. Depende do médico, tá? Tem médico que fala. Tem pessoas que conseguiram descobrir rápido. Mas a maioria deles é assim. Eu tô enrolando porque eu tô com preguiça de guardar as compras. Elas estão todas lá da entrada daquele mesmo jeito. Então, eu vou prender o meu cabelo, tirar essa calça, botar um short. Porque eu tô com muito calor. E aí eu vou guardar a compra, tá bom? Deixa eu te mostrar as coisas geladas primeiro. Porque eu preciso colocá-las na geladeira. Eu botei saquinhos, assim, de gelo. E eu trouxe naquela caixa térmica. Que eu já mostrei pra vocês. Que eu sempre vou. Que é essa daqui. Sexta térmica. Então, eu peguei peito de frango. Carne moída. Carne de boi. Peixe. Mascarpone. Cheezo. Queijo mascarpone. Um leite. Um iogurte. Tofo. Um queijo. Eu adoro esse queijo. Ele lembra muito a mussarada do Brasil. Peguei sorvetinhos. Esse é um coricho de manga. Dois de abacaxi e um de pêssego. Então, eu vou botar isso aqui no congelador e na geladeira rapidinho. Então, aqui tá as verdurinhas. Peguei satsuma e mo. Batata doce. Esse aqui é enoki. Que é um tipo de cogumelo. Negui. Que é essa bolinha. Esse daqui é cabochá. Um quarto de cabochá. Aqui eu tenho alface. Ó. Eu tô amando comer esse alfacinho. Eu tô comendo só dele. Tomato. Mini tomato. O tomorokoshi. Que é o milho. A shinjaga. É a... É a... É um tipo de batata. Bem gostosa. Super gostosa. É esse o nome aqui, ó. E cebola. É tamanegui. Nindim. Hum. Então, peguei isso. Aqui eu tenho american cherry. E eu peguei num outro mercado. Que tava bem barato também. Ó. Uma bandejinha por 300. Esse daqui eu peguei num outro mercado. 270. E eu peguei uvas. Que é budô. A banana. Laranja. Laranja. Eu já ia falar laranja. Orendi. Kiwi frutos. Tamago. Eu peguei umas... Um momoi em lata. E paináporo em lata. Enlatado. Pessego e abacaxi. Aqui eu tenho adinomoto. Tenho goma. Que é o... É shirogoma. Que é gergelim branco. Tenho pepsi nex. Chá de limão. E aquário zero. Ah, e tenho mozzarela de búfala. É tipo mozzarela de búfala. É super gostoso. Isso daqui me fez matar a vontade de comer queijo branco. Eu mostrei pra vocês na fanpage que eu tava morrendo de vontade de comer queijo branco. E foi isso daqui que eu comi que matou minha vontade. Porque ele tem um sabor bem parecido. Claro que não é igual. Mas quem não tem cão, caça com gato, né? Então, agora eu vou guardar isso daqui. Bom, guardei tudo aquilo. E agora eu acho que isso é tudo. Olha, peguei três vasos pra plantar os mini ginaçóis. Eles são enormes. Eu comprei no Ria Coin Shopping. Na loja de 100 ienes. Mas foi 200 ienes cada um. Ou seja, 2 dólares cada um. Eu peguei três porque eu acho que vai dar o tamanho. Então, não sei se vai faltar um. Ou se vai passar. Então, eu peguei... E tio, eu peguei três. Mas eu acredito que vai dar. Por lugar que eu quero colocar, tá? Eu vou enfileirar os três assim. Daí, ali atrás tem comida pras lúcias. Que são essas duas pacotes de ração. Eu peguei um negócio desse que eu quero fazer uma coisinha. Uma bolsinha. Eu quero arrumar a bolsinha do bem todo o Rena. E eu peguei isso daqui pra tentar fazer. Eu quero fazer uma bolsinha pra ele. Peguei detergente. Meu negocinho de limpar o chão. Isso daqui são saquinhos pra catar o cocôzinho das lúcias. Uma capa pra motinha do Rena. Isso daqui eu vou usar no meu carro pra pendurar sacolas. Como mostra aqui na imagem. Isso daqui é pra colocar na caixinha assim, ó. Do banheiro. Que a água fica azul e ele tem cheiro de laranja. E um pão. Olha o pão enorme que eu peguei no mercado. Ah, então agora eu vou botar esse milho pra cozinhar. Porque eu tô com fome. Mas eu tô morrendo de vontade de comer esse milho. Tchau, tchau. Felicidade. Se chama milho neste momento. Tá bom? Olha que delícia. Imagina o cheiro deste milho. Tá imaginando? Sentiu? Pois é. Agora eu vou comer. Te deixei com vontade. Ai, não. Espero que você esteja devidamente alimentado nessa hora que me assiste. Pra você não ficar com vontade. Porque uma coisa que eu quero te dizer também sobre isso. Eu sempre tive muita vontade. Eu sempre falei que eu engoli uma sucuri. Que eu sou do Mato Grosso, se você não sabe. Que eu engoli uma sucuri. Normalmente é a sucuri que engole as pessoas. No meu caso foi o contrário. E ela vive aqui e reside no meu estômago. Então assim, eu sempre fui uma pessoa. Eu sempre comi muito pouco. Mas assim, eu tinha aquelas vontades, assim, desejo mesmo. Eu tinha vontade. E se eu não comesse, enquanto eu não comesse, eu passava a ter mal. E a grávida me deu isso também. E engraçado que da gravidez é assim. Às vezes eu tô com tanta vontade de comer uma coisa. Eu como e boto tudo pra fora. Mas acontece que a vontade passa. Ou então, às vezes, eu tô com tanta vontade. Eu como um pedacinho assim. E a vontade passa. Mas, pelo menos aquilo passou. Eu comi meu milho que acho que agora tá desfriado. Tu deve ter esfriado. Você vai falar que eu tô falando tudo errado. Pois é, tô mineira. Então, mineira, eu tô com água na boca. Vou ter vontade de comer esse milho. Ai, fica com o dente todo sujo. Você lembra, né, que eu comprei um milho de 4 dólares. Você lembra naquele Matsuri que eu fui? É uma tarde de primavera. Um vlog, assim. Não me lembro agora qual foi. Esse aqui eu paguei 159 em cada um. Ou seja, 1 dólar e 60 em cada um. Pois é. Como é que é, né? A vida. Mas agora vai ter barato. Vai ter... Dá com pau. Vai ter muito milho. Porque aqui do lado tem um monte de plantação de milho. Eu vou comer milho até... Bom, eu não vou falar não o que eu vou comer. Tá bom. Então tá bom. Daqui a pouco eu volto. Agora são 5h20... 25. 5h25. E eu vou começar a adiantar um pouco o jantar. Porque o reino vai chegar daqui a pouco. E a gente sempre dá uma caminhadinha. A gente mexe no jardim. A gente fica lá fora um pouco. E aí quando eu volto é que eu termino o jantar. E a gente janta por volta das... Entre 6h30 e 7h30. Mais ou menos nesse horário. Antes das 8h a gente janta. Então eu vou fazer... Eu botei arroz branco na panela elétrica. Na panela de gohan, né? Pra fazer. E eu vou fazer o meu arroz integral. Aí eu resolvi mostrar... Que às vezes eu sempre recebo bastante perguntas... Bastante pessoas perguntam qual é o arroz e tal. Esse candi aqui, tá? E eu compro do Koshikari. Esse pacotinho de 2kg. É tipo 10 dólares, tá? Ele é um pouco mais caro. Porque é integral, né? Essas coisas integrais sempre são mais caras. E aí eu faço pra mim e congelo. Então eu vou fazer agora. Vou deixar preparando, tá? E o modo que eu preparo é o modo convencional. Assim, quando eu preparo no fogão, né? Frito o alho. Depois eu refogo o arroz. Depois eu coloco a água quente. E preparo como se vai se preparando o arroz normal. A diferença que eu faço nessa panela de ferro é uma lecrucet. Mas eu acho que qualquer panela mais grossa, assim, vai servir. Porque as panelas do Japão, normalmente, elas são muito finas. Então elas queimam. Então se você tiver uma panela de ferro, uma panela mais grossa, eu acho que vai ser melhor. Ou então se você for fazer na panela de arroz, tem um botão. Dependendo da sua panela, né? Eu vou te mostrar qual é. Aqui na minha panela, ó. Tá vendo? Eu aperto daqui. E ele vai fazer aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Tá vendo o candido integral? É esses dois aqui. Game My. Eu acho, se eu não me engano, é assim que lê. Então eu aperto esse daqui e ele faz... Demora mais pra fazer. Ele demora... Leva mais tempo pra cozinhar. Porque o arroz é um pouco mais duro e tal. E agora, por exemplo, eu tô usando esse botão aqui de fazer... Por exemplo, eu tô usando esse botão aqui pra programar a minha panela. Tá programado pra 18h40. 18h40 nós teremos o arroz, né? Arroz. E ele tá programado pra 18h40 e ele vai ficar pronto. Então eu uso sempre esse sistema, assim, de programar se eu vou sair e tal. Por exemplo, agora eu vou lá pra fora e quando eu chegar aqui, tipo... Quando eu terminar o meu jantar, assim, eu já vou ter arroz pronto. Olha, agora a gente veio aqui num parque que tem que ir perto de casa. Não é parque, né? Tipo, é esse terreno aqui. A gente veio trazer a Sora e a Nami. A gente veio passeando. Trouxemos elas nas coleirinhas. Chegou aqui, a gente soltou elas. Um pouco pra elas correrem livres. Ó. Agora tá aqui. Que bonito, tudo verdinho. Fica tão lindo, né? A gente tá uns 3, 4 minutos caminhando da nossa casa até aqui. A gente chega aqui. Agora são 7h46. Depois que a gente caminhou, a gente ficou ali mexendo no jardim. Eu esqueci de filmar. E o jantinho ficou pronto, ó. Eu fiz a carne de panela, arroz integral, salada de alface e tomate. E o Renan tem do mesmo. E o Renan tem do mesmo. A diferença é que o arroz dele é branco. Então vamos jantar agora. Agora a gente terminou de jantar e eu vou arrumar a cozinha, ó. Eu separo todo o arroz, assim, em porçõezinhas e eu congelo. É que sobrou da carne. E aqui o arroz branco. São porções maiores que é pro Renan. Essas daqui são os meus. São os meus. Nami, o que você tá fazendo aqui, Mubi? O que é que você tá fazendo na cozinha, hein, Mubi? Captando cisco. Querendo comer cisco. Só pode. Então agora eu vou lavar a lusa. Agora são 8h33. Eu arrumei a cozinha, tomei um banho. E agora eu sentei aqui pra ver TV. O Renan foi tomar banho. A Nami e a Sora tão aqui. Olha a Nami como que ela tá engraçada. Deitou em cima da almofada, olha. Nami. Nami. Ó. Olha as patas dela. Mãozinha toda torta. Ai, meu Deus. E a Sora Maria tá aqui. Só olhar pra ela. Olha, eu virei a câmera pra ela. Olha o jeito que ela fez. Mas, mas, mas é muito sem vergonha. Mas é muito sem vergonha essa cachorrinha. É uma sem vergonha essa. Ah, muito sem vergonha. Quer que coche a barriga dela. E você também quer? Você quer? Hum? Cadê o miau? Você quer brincar, né? Eu sei. A noite você gosta de brincar. Não é mesmo? Não é verdade que você gosta de brincar? Conta pra todo mundo que você gosta de brincar. E a Sora? A Sora gosta de dormir. Olha lá o coração no peito da Sora. Aqui faz um coração essa parte branquinha. Ai, é um coração em cima do meu coração. Então tá. Eu vou ficar aqui assistindo TV. E às 10 tem uma novela hoje. Então eu vou ficar assistindo TV agora. Nham. Agora são 22h58. Acabei de olhar ali na panela de arroz na cozinha. Eu tô indo dormir. A gente assistiu novela. O Renan já subiu faz uns 20 minutos. São meia hora. Não sei. No meio da novela ele dormiu. Ele ali subiu com a Nami com a Sora. E eu fiquei assistindo a novela. Assisti toda a novela. E agora eu vou subir também. E eu vim aqui pra me despedir de você. Passei bastante creme. Estou hidratada, cheirosa. Estou pronta pra dormir. Estou morrendo de sono. Eu confesso que no meio da novela também tava morrendo de sono. Mas consegui ver tudo. Deixei tudo aqui arrumadinho pra amanhã. Deixei tudo arrumadinho. E agora eu vou subir porque eu vou pra terra dos sonhos. Tá bom? Então um beijo mãe. Um beijo Andy. Um beijo meninas e meninos. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. E qualquer coisa. Qualquer dúvida. Dá uma olhada aqui no box de descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Então tá bom. Até o próximo. E aí E aí I don't want to let you go I don't want to say goodbye I want you You know